Vamos falar de Dia dos Pais? Vamos falar de Dia dos Pais, vamos falar de Fiuk, que surpreendeu todo mundo, porque decidiu fazer um post desabafando que não tem um bom relacionamento com o pai dele, o Fábio Júnior. A gente até sabia que tempos atrás a relação estava estremecida, mas o que a gente já imaginava é que eles tinham voltado às boas, ou pelo menos tivessem conversado, mas parece que não. Ele colocou um carrossel, vocês sabem o que é carrossel, né? Porque vocês colocam um carrossel de fotos. A novela, né, lá da TVS? Tia, essa já acabou faz tempo. É, mas vive reprisando. Não, mas por enquanto está fora do ar. As crianças cresceram, já mudaram até de televisão, mas carrossel é aquele monte de fotos que você coloca, agora dá para colocar até 20 fotos no mesmo post. É, a nova atualização, 20 fotos. 20? 20. Menina, a agenda, dá para fazer um book. Dá para fazer um book. Por isso que ficou dando problema no Instagram. Então ainda está dando problema, o Instagram está difícil. Não está entregando, né? Pois é. Está bem ruim. Mas essa daí entregou, viu? Foram quantas que ele postou? Essas aí entregou porque ele colocou um monte de fotos. E aí ele colocou um dizer, que você está lendo aí embaixo, que vai chamar a atenção de muita gente. Olha, feliz dia dos pais. Você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu não sei nem explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias. E esse conflito não é de agora. Por quê? O Fiuk falou sobre a participação dele no Big Brother tempos atrás e também acabou relatando que a situação entre os dois não era boa. O Fábio Júnior não teria ajudado a mãe do Fiuk, a Cristina Cartaglian, quando ela teve um problema de saúde em 2021. E aí fontes do colunista Lucas Pazin também apontaram que o distanciamento teria relação atual com a mulher do cantor, a Fernanda Pascucci. Que ela não facilitaria essa relação do cantor com os filhos e por isso que essa relação estaria se afastando dia após dia. A Fernanda Pascucci nunca falou sobre isso. Aliás, se ela quiser falar, as portas do Mulheres estão sempre abertas para todas as pessoas que se manifestassem. E aí esse desabafo acabou pegando todo mundo de contrapé, né, tia? Com certeza. Beleza, né? E aí acho que tem até um vídeo, né, Príncipe, dele falando desse assunto. Tem um vídeo dele falando sobre esse assunto, até porque os irmãos começaram a escrever. A Cleo, que participou inclusive do Altas Horas no último sábado, cantando a música Pai com o Fábio Júnior, ela escreveu lá. Eu te amo, irmão. A Cleo tem uma relação boa com o Fábio Júnior, né? Agora. Agora, né? É boa. Falamos até junto, Príncipe. Agora, porque ela já também reclamou publicamente e falava que o pai dela era o Orlando Moraes. Verdade. O marido da Glória Pires. Verdade. Com quem ela teve uma convivência maior do que naquele tempo com o Fábio Júnior. Você tá vendo aí nesse mesmo post que o irmãozinho mais novo, o Zion, que é fruto do relacionamento do Fábio Júnior com a Maria Alexandre, também se manifestou e colocou um coraçãozinho. E a própria Maria Alexandre, com quem o Fiuk tinha umas indiferenças e foi aprendendo a conviver e, já disse publicamente, que gosta muito dela, também colocou um coração, uma nota cifrada aí, mas também com um coração despedaçado. Agora, Príncipe, você me chamou atenção por uma coisa que eu quero revelar. Conte, Tia. Porque você leu ali a mensagem do Fiuk. Bonita a mensagem. Bem profunda, né? Bem bonita. Bonita, ó. Feliz dia dos pais, pra você, tal, tal, tal. Fala da ausência, a pessoa que marcou a vida dele, tá ali coisa, é triste, né? Coisa do amor, o suporte, o carinho. Foi uma direta, né, Tia? Não foi nem direta. Justamente. Foi uma direta muito linda, eu achei. Só que a turma da internet, eles é fogo. Eles descobriram que o Fiuk pegou esse texto num site de textos prontos. Eita. Ah, não é dele. E não deu o devido crédito. Postou como se fosse ele. E assim que você coloca no Google, como desejar feliz dia dos pais a um pai ausente? Aí vem a resposta. Pode ser Google, chat de EPT. Hoje em dia a gente pede, eles respondem, né? E aí respondeu e a turma falou, nossa, que coisa, hein? Não foi dele. Mas aí a internet também ficou dividida, porque teve gente que falou assim, Ah, afinal, se o pai não é presente, também não tem por que se esforçar pra montar o textinho original. Ah, faz sentido, né? Faz sentido, né? A outra falou assim, ah, ele simplesmente traumatizou o pai de Vorta. Pois assim, fato é que Fiuk e Fábio Júnior estão vivendo, mesmo como o Titi falou, né? Esse momento desse distanciamento, que ele já viveu também com a Cléo há muito tempo. Só que o Fábio Júnior também, ele foi participar lá do Altas Horas, né? E ele cantou pai com a Cléo. E postou quase duzentas fotos. Como é que você fala? Carrossel lá? Carrossel. Quantas fotos? Vinte. Vinte. Postou quase duzentas fotos. Foi, Tia? Ele e a Cléo. Aí a turma achou ruim e falou, poxa vida, mas só tem a Cléo de filha? Não tem o Fiuk? Não tem o Zion? A turma foi cobrar o Fábio Júnior, que até então também não se pronunciou, né, Príncipe? Não se pronunciou, mas o Fiuk decidiu gravar um vídeo. E aí, falando sobre esse vucu-vucu que aconteceu, a gente tem o vídeo pra você entender um pouco mais dessa confusão. É quase um caso de família, né, Tia? Verdade. Vamos desvendar agora? Bora. Boa. Tão contra o que ele postou, tá falando que tá se cuidando, que tá fazendo as coisas pra deixar tudo mais leve, mas esse post teve um peso tão grande, foi pra dar recado mesmo, né? Foi. Foi pra lavar roupa na rede social. E alguma coisa que tava incomodando. Eu acho que foi um desabafo. Daqui a pouco a gente vai mostrar também de um outro filho de um famoso, que pra mim também colocou aí as claras, como está desgostoso com o pai. Claro que a gente aqui teve trocentas, muitos famosos, ontem era famoso com criancinha, abraçado com o pai, depois mais velho, fotos atuais. Mas essas duas pessoas chamaram a atenção. E quando a gente olha os dois desse jeito, não dá pra não falar que o Fiuk é filho do Fábio Júnior, né? Porque pra mim é a própria fotocópia. Para de um. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês. Para de um. Volta aquele retrato, faz favor. Do Jorge Itadeu. Meu Deus. Eu sou filha do Jorge Itadeu. A senhora. Eu tenho a boca torta igual a que ele fez ali. Eu tô com a boca torta igual a do Jorge Itadeu. Júnior, tem mais um aqui. A gente sabe por que que eles brigaram ou não, né? Então, tinha aquela história que a mãe do Fiuk, a Cristina Cartalian, ela precisava de uma grana. Parece que um problema de saúde, enfim, o Fiuk teria ido até o Fábio Júnior, que teria travado e não colaborado com a história. Se negado, né? Essa é a última coisa que a gente tem de treta. Porque até então, eles estavam muito bem. É verdade. Mas aí, parece que houve essa necessidade, nunca ninguém publicamente veio, olha, é verdade isso, não tem nada a ver. Minha mãe não precisa nada de dinheiro, mas ficou. E como não foi desmentido, a última treta que a gente tem conhecimento é justamente essa treta que o Fiuk queria que o Fábio Júnior ajudasse a mãe dele. A questão financeira é a favor da mãe, né, príncipe? É, e olha, essa cena que a gente tá vendo aí na tela foi de um programa do Mingão e do Faustão, aonde o Fiuk apareceu de surpresa, cantando a música Pai. Foi um momento, assim, muito emblemático, porque ele desafinou muito. É verdade. Lembra que ele tava muito emocionado? E agora, tempos depois, o Fábio Júnior canta Pai com a Cléo. Com a Cléo. Só que você falou do quê? Que o Fiuk fez o quê? Copiou o negócio, não foi? Isso, isso. Ele decidiu se explicar. Ah, ele explicou o texto também? A senhora, como boca de sacola, vai ver o que ele falou sobre copiar uma frase da internet pra colocar uma mensagem pro pai dele. Ah. Será que ele aprovou ou reprovou? Vamos ver? Bora. Mara que ele consiga entrar em contato com o pai e falar tudo que tá no coração dele, né? É engraçado. Falou, 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 terminou. Gostosinha, assim. Como gostosinha? O que tá gostosinho pra quem? Não foi pedrada, não foi gostosinha. Não foi gostosinha, não foi nada gostosinha. Ele disse, eu sou amor, mas tô aqui lavando roupa suja na rede social. É o tipo de assunto pra gente levar pra terapia, pra gente resolver em família, né? São assuntos, com certeza tem muita dor envolvida ali, né? E tudo bem se ele quiser conversar com a audiência dele, com o público dele, a respeito disso, fazer aquela terapia em grupo e falar no story, etc. Abrir uma live pra falar sobre isso, tá no direito dele, lógico. Mas um post pra atacar diretamente ao pai, independente do que o pai fez, eu acho que não é o tipo de coisa que se faça. Porque a lavação de roupa suja é como se você estivesse trazendo as pessoas pra ficarem contra aquela outra pessoa, aquele ser humano que por acaso é seu pai. E é uma carência, me parece, não parece pra vocês? Assim, ai, olha, eu tenho esse problema com meu pai, então por favor, joguem confete pra mim. São duas pessoas famosas, né? Então aí tem também os fãs, então a torcida fica dividida. Verdade. Eu acho que eu torço pra que eles consigam se encontrar, conversar, ele cante a música que ele fez, abre o coração, né? Que fique tudo bem, né? Para o pai que fique tudo bem, como já ficou outras vezes, né? Com certeza, né? Que volte a ficar. É porque sempre são várias versões, né? Nunca a gente vai saber o que realmente aconteceu pra que ambos se afastassem. Qual é a posição da Fernanda, qual é a posição da Cristina, que é a mãe do Fiuk, qual é a posição do Fiuk e qual é a posição do Fábio Júnior. Isso é um negócio muito maior. Eu acho que seria até leviano se a gente começasse a opinar, não porque o Fábio Júnior tem razão, não porque o Fiuk tem razão, porque ele não sabe o que de fato aconteceu dentro da família. E mesmo que a gente saiba, tia, a gente não tem ideia do como isso pegou dentro de cada um, porque a dor é uma coisa muito individual, né? Sem dúvida. Por mais que a gente saiba qual é o assunto, a gente pode pensar, nossa, mas é só isso? Não, não é só isso. É grande, pra ele é muito grande, né? Então, é muito subjetivo. Por mais que a gente saiba, não dá pra julgar absolutamente. Mas que esse tipo de atitude eu não aprovo, de ficar lavando roupa suja na internet, por mais que dê assunto aqui pra gente, eu acho que isso só enfraquece ainda mais uma relação que já tá totalmente frágil. E você quer falar de enfraquecer relação? Eu acho que tem uma mais que pode enfraquecer. E é a relação do Igor com a do pai dele, do José de Camargo. A gente vem com mais um capítulo triste dessa história, porque toda vez tem um lance, é um processo judicial, é mais um post no Instagram, é mais uma história. E o Igor, dia dos pais, ele fez o quê? Ele fez uma publicação. Ele não entrou em muitos detalhes como entrou o próprio Fiuk com o Fábio Júnior. Mas ele não deixou de prestar a homenagem pro pai dele. Eu acho que poucas palavras, elas acabam representando muito. Ele publicou essa foto do José de Camargo, sozinho, nesse post, colocado na própria rede social dele, escrevendo a seguinte frase. Feliz dia dos pais, José de Camargo. Muita saúde e felicidade. E aí a Camila Camargo escreveu embaixo. Te amo, irmão. Pô. Não, sabe, sem muitas delongas. Mas pra mim, eu acho que soa também. Olha, eu te respeito, eu gosto muito de você, vou prestar minha homenagem, essa é a minha interpretação, mas sem muita intimidade, por conta do processo ou dos processos que acabaram rolando entre as pessoas envolvidas na história daquele feito. O Zezé não respondeu, né? Pelo que eu tô lendo aqui, ele não interagiu nesse post. Não, o Zezé respondeu só os posts que falavam sobre a regravação dele, que ele não deixa as pessoas regravarem as músicas dele. Ele respondeu rapidamente, inclusive eu tava lá, era uma página chamada Conceito Sertanejo, porque o Zezé de Camargo, dias atrás, revelou em uma entrevista no podcast do Piunt, que é um jornalista especializado em música sertaneja, que não permite que ninguém regrave as suas músicas, inclusive que o Gustavo Lima queria regravar duas músicas e ele foi lá e barrou essa história, porque segundo ele, quem regrava agora, regrava da mesma forma e as pessoas não imaginam que foi o Zezé de Camargo que gravou. Como ele tá se preparando pra um projeto de regravações, ele quer preservar essas músicas pra que ele, como autor e intérprete, regrave. E aí, ele acabou rebatendo essa história, falando, eu quero preservar as minhas músicas. Eu não tenho nada contra as regravações, mas nas minhas músicas eu quero que eu regrave nesse próximo projeto. Ele é o pai da criança, é dele o direito de regravar ou não. E, Príncipe, e teve, não sei se você vai comentar isso, mas falando em regravação, eu vi um post muito bonito, que me chamou muita atenção, que a gente acabou de comentar, da querida Camila Camargo, né, que sempre nos assiste, é uma querida, ela fez uma regravação do Amor lá, do... Da música. Da música, como é que chama? É, é o amor. É o amor. É o amor, é. Isso, três notas. É o amor. Ainda tô meio... Ponta pro time das meninas. É o amor! Ganhou. É, ainda tô voltando pro corpo. E aí, o Zezé ficou muito emocionado com o que ele viu. É porque toca, né? Eu acho que é o amor, é o grande... Cada dupla sertaneja tem a sua música de sucesso, né? Você fala de Bruno Marrone, eu lembro sempre de dormir na praça, que fez com que eles explodissem no Brasil todo. Você fala de Zezé de Camargo e Luciano, você lembra, inevitavelmente, de É o Amor. E o que ele achou muito lindo é que a Camila nunca tinha se arriscado a cantar. Segundo ela, ela tinha muita vergonha, porque ela acha o pai um baita cantor, acha ele o melhor cantor do Brasil, né? Tem a irmã, enfim. Aí ela se arriscou a cantar e ficou lindinha a regravação dela e ela mandou como presente Dia dos Pais pro Zezé e tinha um vídeo até, ele se emocionou muito vendo a regravação e ficou muito linda mesmo, assim. Pra ver um grande erro. Ah, é, vamos ver. Legal, Ti. Ainda hoje no programa a gente pega e mostra também. Ah, eu vou ver se eu acho que é. Agora, eu acho que a Camila é uma menina que ela merecia mais oportunidades. Porque o que ela faz, ela não decepciona. Você vê que as pessoas respeitam o trabalho dela como atriz, você vê que bonito foi a manifestação, inclusive, das pessoas que a seguem nas redes sociais falando desse momento. Eu acho que ela merecia um pouco mais de oportunidades. Ah, Tiago, mas você tá falando da Vanessa e tal. Não, eu acho que todo mundo merece oportunidades. Mas eu acho que a gente precisa calibrar um pouco mais o olho no talento dela. É verdade. Porque ela tem muito pra oferecer e ela faz e ela tem jeito de fazer direitinho. Nossa, e ela cantou muito bem. E vocês comentaram que cada dupla tem a sua música emblemática e a deles é o amor. Pra mim virou música da propaganda. Ah, do Tempero. Ah, do Tempero. Não é. Ai, sei. E eu se fosse o artista, jamais... Espero que eles tenham ganhado muito dinheiro. Ah, não tem dúvida. Porque pra mim virou a música do Tempero. Ah, entendi. Ganharam. Mas é um caminhão de dinheiro. Não é. Mas o que que acontece? A sua melhor música vira de uma propaganda. Lembra quando o Jobim liberou a música dele pra... Ah, pra Coca-Cola. Sim, sim. Lembra disso? Quanto não ganhou na época? Qual música que era? Era o... Acho que era o Garota de Ipanema. A Garota de Ipanema, é. Eu lembro da música dele tocada na Coca-Cola. Ele tocou... Falei duas vezes já, né? Essa do Tempero, pra mim, é uma tristeza. Não uma tristeza, mas é porque eu não consigo mais associar com uma música emblemática deles. Não consegue dissociar mais. Aí você entende, porque tudo é geração pra geração. A história de... E é o que o Zezé de Camargo falou e pode até ser que tenha um arrependimento no meio desse caminho. Porque ele fala que cada geração conhece uma música com intérprete diferente. Se ele hoje permite que o Gustavo Lima lance, e o Gustavo Lima hoje é um cara que tá estourado, é um cara que toca em todas as rádios, essa geração que não conheceu a música na voz do Zezé de Camargo e Luciano, começa a conhecer a música e acha que a música é do Gustavo Lima e não do Zezé de Camargo e Luciano. Então, é um exercício que precisa fazer, porque às vezes você fala assim, não, é o ego do Zezé que não permite, que ele quer. Então, poxa vida, é igual ator e atriz. Cada papel que se faz é um filho. Pra um intérprete, pra um compositor, cada música que se faz é justamente daquele. Igual, quando você lembra do Peninha, da música, né? Sozinho. Sozinho. Que foi o Caetano Veloso que explodiu. Você não lembra que foi o Peninha que gravou essa música antes. E aí Gravam alguma versão mais atualizada de alguma música, depois as pessoas, as novas gerações acostumam tanto com essa versão, que é difícil aceitar quem originalmente fez. Isso tá acontecendo muito com músicas internacionais, nesses filmes, por exemplo, Agora a Criançada Tá Doida pelo Sing 2. É um filme muito gracinha, bom, enfim, esse é o meu universo há tempos, né? E aí tem muita música boa, muita. Tem U2, tem Coldplay, tem muita música boa. E eles acabam conhecendo com os intérpretes, com as pessoas que cantaram pra dublar o filme, né? Aí quando eu mostro a música original, eu falo, gente, essa música aqui, ó, é aquela que apareceu lá no filme. Ah, não, mas a atual é muito mais legal, muito mais... Não é, gente, ouve essa. Por quê? Porque cada um tem a sua época, e eu já acho que a antiga é melhor, enfim. Choque de gerações vão ter eternamente, né? Agora olha que bonitinha, aí o Zezé comentou ali, ó, Tula. Obrigado, meu docinho, chorei demais, aqui não poderei ter presente melhor do que essa homenagem que você fez. Te amo. Ah, que bonitinho. Quer dizer, a relação dele com a Vanessa, e com a Camila, né, no caso aqui, vai indo muito bem, obrigado, né? Já com o Igor, né, que azedou mesmo. Infelizmente, a gente torce que eles fiquem bem, né? Sem dúvida. E, tia, conta do relógio? Ah, conto, conto. Que presente foi esse? Ah, esqueci, eu devia ter trazido o meu também, né? Do seu que fala a hora. Do meu que fala a hora. Príncipe, me lembra, Príncipe. Eu esqueci. Eu também esqueci. Mas eu vou trazer na próxima vez, eu vou pegar pra você. Como é que cartolinha falou meu Steve Jobs, do Canal 11, olha lá. Ele falou que foi por causa da minha blusa. A gente tem que fazer a pose do Steve Jobs. Com essa golinha alta, tá mesmo, é verdade. Ô, tia, mas esse relógio... Sei. A senhora tem vídeo pra gente ver se é um relógio bonito? Eu tenho vídeo do Zé Felipe comentando a respeito do presente. Porque ele ganhou da Virgínia. E a Virgínia tá que tá, né, turma? Só um parênteses. A tia adora ficar curiando o relógio que os outros dão de presente. Vanucci sentou aí na sua cadeira, a tia não fez isso? Falou, foi o Faustão que te deu? E foi. E era mesmo. E era, e era. E foi. E, gente, ele ficou que nem um pimentão vermelho, assim, tadinho. Não, mas é que os relógios que o Faustão dá não é qualquer relógio. Nossa. É quase um relógio de... É. É. Era bonito. Não, é que ele mexia assim, eu vi aquele negocinho de vindo e eu tava já assim, ó. Tava parecendo aquele... Hipnotizada. Hipnotizada aqueles cachorrinhos que você fica assim, cocinha, ele fica assim. Tava eu colhando pro relógio do Vanucci. Deixa eu ver se o dele é bonito também. Vamos ver. Vamos ver o videozinho do Zé Felipe, então. Roda, faz favor. Tchim. Que baita relógio bonito. Lindo. Você viu? Ah, já me deixou muito masculino, tia. Eu usaria esse relógio, achei chique. Ah, e pra mim achei muito masculino, tia. Não, achei chique. Eu amei esse relógio. Eu usaria. Eu ia ter 3 de junho, viu? 3 de junho, Natal tá aí chegando, viu? Viu, gente? É o dia das crianças e vocês. Entendeu? É. Entendeu? Nunca pedi nada a vocês. Teve uma decoração também? A Virgínia fez toda essa decoração, ela escreveu papai, você pode ver, tudo em amarelo. Nossa, que decoração básica. Meu Deus. Ah, o dia dos pais. A minha vida tem que ser instagramável, né? É pano esse caso. Isso, né? Não, é uma coisa assim, é outro mundo, né? Porque assim, não é o dia dos pais que você põe uma toalha em casa. Imagina. Põe o seu melhor talher, né? Os pratos lá que você usa, né? Do dia a dia. O jogo americano que usa uma vez por ano. Isso, não. Não é, ela fez aí um negócio com as flores amarelas, bexigas amarelas. Olha o coração em flores. Coração em formato lá, né, Cabelia? Tudo muito lindo, porque também foi o Leonardo, né? Um evento. Verdade. É um evento. Um evento, justamente, um evento. E aí, lógico, que teve a coroação desse evento, onde ele ganhou esse relógio, esse cárter aí, cárter. A senhora descobriu o preço? Descobri. Quanto? Quanto vocês acham que ela gastou? Quanto? Ah, já apareceu. Já apareceu. 213 mil? É, mas ela comprou na promoção, ela conseguiu pagar 206, que acho que ela pagou a vista. Pelo desconto. 200 mil num relógio. 200 mil. Que bom, né? É, mas pra quem pagou 750 no barco... Não, tá difícil acompanhar esse pessoal da internet. Às vezes a gente quer até se inspirar, falar, olha, eu vou dar um presente pra uma pessoa que eu gosto, vou ver o que os famosos andam andando. Mas se você se inspirar no barco, 750. Você vai se inspirar no relógio, 213. Já foi um milhão praticamente aí. E aquela mansão? Milhões. A gente mostrou. Que essa festa foi dentro da mansão. Foi na mansão nova. Essa era a mansão nova. Foi tipo open house. É, não, festa. Esse almoço... Almocinho básico, né? Esse almocinho básico. Foi aí na... Gente, não. Olha, você abre a torneira da casa deles, deve sair dinheiro. Impressionante. Não. A Beatriz tá dizendo que, ó, meu marido também ganhou um relógio. Paguei 20 reais na internet. Porque não é a grana. Adorei. É o gesto. Isso. Não é a grana, é o gesto. É igual da Camila. Grana, o que você vai dar pra um Zezé de Camargo? Você vê, ele já tem tudo. E o que ele não tem, ele pode comprar, tá tudo sob controle. Mas você faz uma regravação dessa, marca pra vida. Você fala, poxa filha, você mexeu realmente comigo. Porque é o carinho de pensar, né, príncipe, ir lá, né, assim, no caso dela, né, marcou estúdio, marcou, você viu lá, ela marcou um monte de gente, a fulano fez o vídeo. Se preparou, né? Que nem a gente, você sai, por mais que você dê um copinho, vou dar um copinho pra Camargo, você sai e eu pensei nela. Sim. Eu fui lá. Vem do coração, né? Vem do coração, né? Não é o, ah, o copo é isso, o copo é aquilo. Não, é o ato, né? Acho que isso é, né, é o vir do coração, né? Às vezes esse relógio vai ser mais um dos tantos que tem, que vai ficar lá socado dentro do guarda-roupa e nem vai usar. E o coração da Virgínia é de ouro, né? De flores. Isso a gente imagina. Eu vou dar um recado e na volta a gente vai falar do quê? Falando em clima que você falou, vamos falar do climão lá que você falou da Record? Da Ana Hickman? Eu quero saber. Ela vai sair da Record? Olha, tem um zoom, zoom, zoom aí, parece que o pessoal da diretoria da Alta Cúpula da Record tá muito decepcionado com a Ana. A gente conta todos os detalhes daqui a pouquinho. Ok. Volto já, então, pra gente descobrir isso. A Hickman, ela vai trocar de emissora? Então, a história foi dada pelo Daniel Castro, do Notícias da TV, em primeira mão. Algumas emissoras já foram procuradas, entre elas SBT, Bandeirantes e também RedeTV, por conta de Ana Hickman. O empresário da Ana Hickman já teria sondado, como percebeu que o negócio não tá tão bacana, ele já teria trocado de emissora. Por quê? Porque a Ana Hickman, ela tá há 20 anos já na Record. E de acordo com as fontes do Notícias da TV, o contrato e a relação da Ana Hickman andam estremecidos. Esse contrato dela vence no final do ano e pode não ser renovado. A cúpula da Record tá avaliando que a Ana foi ingrata depois de todo o apoio que teriam dado no final do ano passado, quando ela denunciou o marido por agressão. Internamente, lá na Record, eles estariam também dando uma olhada que a Ana errou expor, menos de dois meses depois da separação dela com o Alexandre, o relacionamento com o Edu Guedes. Isso poderia dar uma força a uma suspeita de infidelidade conjugal, o que isso não seria aceito por muitas pessoas. E esse contrato da Ana Hickman foi renovado no final do ano passado, porque na época ela tava em alta na emissora, quando ela deu aquela entrevista pro Domingo Espetacular, relatando detalhes da agressão que ela sofreu no início de novembro, acusando o ex-marido e empresário de contrair empréstimos. O Notícias da TV revelou no final de 2023 uma crise financeira das empresas da Ana Hickman, que teria começado em 2018 e se agravou durante a pandemia, onde a Ana teria assinado vários contratos de empréstimo em 2022 e no início de 2023, o que daria pra interpretar que a Ana, diferentemente do que tentou parecer, sabia da gravidade das suas finanças, até porque sempre ela vendeu a imagem de empresária bem-sucedida. Mas que o pior, pros executivos da Record, foi o lance da rapidez com que a Ana Hickman construiu o relacionamento dela com o Edu Guedes. Como eles passaram o final de ano juntos num resort, menos de dois meses depois dessa denúncia de agressão. Nossa, então a Record estaria analisando a conduta dela da vida pessoal? É como uma falta de confiança com a empresa, porque a empresa te apoiou quando você deu a história da agressão, quando você veio e denunciou, nós abraçamos. Aí veio também a história de que houve uma traição, a gente não comprou essa ideia, mas dois meses depois você estaria junto do Edu Guedes. E pra eles teria sido muito precoce. Vale lembrar que até agora, até o presente momento, a Record costuma rebater todas as informações, tanto da Fazenda quanto de coisas que saem. A Record até agora não se manifestou. Se assim se manifestar, o programa é ao vivo, até às seis horas nós estamos aqui, e se se manifestar depois, amanhã a gente traz essa história. Fechado. Interessante. Como se eles tivessem acolhido ela e, na verdade, ela não tivesse, assim, entre aspas, sido honesta, né? É porque tem o lance dos documentos. Não é no acontecimento, né? Parece isso, né? Estão julgando até mais do que o público, parece, né? Se isso for verdadeiro. É. Porque... Estão se sentindo traídos, sim, né? Isso, é. Porque o público, algumas pessoas levantaram, né, essa questão de que pode ter sido uma traição, mas depois todo mundo aceitou o novo casal. É. Porque ela merece ser feliz. A vida seguiu, né? É. E aí tem o lance da história financeira, porque ela diz que não sabia da situação financeira das empresas, porque a Ana Hickman, teve uma época que a Ana Hickman era a apresentadora que mais tinha licenciamentos no Brasil. A apresentadora feminina, né? Ela era a que mais tinha licenciamentos no Brasil. Muitas linhas, muitas coisas. E aí, o que que acontece? Todo mundo tava achando que ela era muito próspera, que o dinheiro tava entrando e que as empresas eram todas sadias. E aí, depois, viu que as empresas não tinham essa parte tão sadia quanto se imaginava. É. E aí, vem todo o lance. Como é que é assim? Se as empresas não estão bem, como é que vocês estão fazendo e gastando dinheiro nesses resorts, nessas férias, nessas coisas? Então, são várias coisas que a diretoria da Record estaria desconfiando pra saber se é fato, a Ana Hickman sabia de tudo, ou então ela sabia e passava batido. É, entendi. E desaprovando, parece, né? A conduta dela, né? E aí, por isso, por conta dessa história, desse diz que me diz, o empresário da Ana Hickman teria batido na porta aí de três emissoras, SBT, Bandeirantes e RedeTV, pra ver se a Ana seria bem aceita no casting de apresentadores dos outros canais. Hum, já tem uma sondagem rolando. E vale lembrar que também o salário da Ana Hickman teve uma baixa. Foi renovado, mas com uma diferencinha salarial, menos do que ela ganhava no contrato anterior. E acho que o empresário está se antecipando antes que ela seja dispensada, né? Sim. Caso, sendo dispensada, já tem aqui, ó, já conversei aqui com X, Y, Z, né? Pra tentar te recolocar, né? Parece isso, né? E numa dessa, ela pode apresentar o programa com o Edu Guedes, o marido dela. Verdade. Que estreou hoje na RedeTV. Estreou hoje, né? E aí, numa dessa, né? Tentei horário, aquela coisa toda pra gente dividir. O próprio Edu Guedes, ele muitas vezes tem feito várias publicidades em conjunto com a própria Ana Hickman. É verdade. Ana Hickman, né, não fazia tanta publicidade quanto ela tem feito nos últimos tempos. Como foi a estreia do Edu? Foi legal? Eu não assisti porque eu estava na rádio. Mas ninguém falou absolutamente nada. Parece que o cenário não ficou pronto até o ponto que eles imaginavam, mas estreou do mesmo jeito. E televisão é assim, a gente vai, coloca o trem pra correr e depois você vai fazendo pequenos ajustes. Desejo boa sorte ao Edu Guedes. Boa sorte pra ele. Sempre foi muito gentil comigo e boa sorte também pra Ana Hickman, pra que esse embrólio seja resolvido da melhor forma possível. Verdade. É, eu não sei a estreia do Edu, mas sei que a saída da querida Claudete foi muito emocionante. As pessoas se emocionaram muito na sexta-feira. Foi. Eu assisti o trechinho da despedida numa postagem do Leão. Sim. A despedida dela. É, um beijo pra ela. Ela foi muito, assim, abraçada ali por todos. Fizeram um corredor, né, pra bater palmas pra Claudete. E a Claudete Troiano também que faz parte da história da nossa TV Gazeta, né? Verdade, né? Especialmente, né? Quantos e quantos programas aqui, né? A estreia do Mulheres, Claudete e Oni, as parceirinhas. Festa surpresa? Pra quem? Gostamos? Eu gosto, vocês gostam. Gostamos? Eu gosto. Tem gente que não gosta. Ah, eu não sei, às vezes depende, né? Ah, eu gosto. É festa mesmo? É. Então, porque às vezes não é festa. É festa mesmo, tia? O que você já tá inventando? É sobre isso o assunto mesmo? É sobre isso, tia. Tem certeza? Beatriz Reis, turma. Nossa querida Bia do Braz recebeu uma festa surpresa dos fãs dela. É a gente que vem comentando muito a respeito dela, né? Porque ela, graças a Deus, pôde dar lá a casa pra mãe. É alugada, né, tia? Então, saiu essa notícia. Eu queria até perguntar pra vocês, como eu tava um pouco aérea... É alugada. É alugada mesmo, no fim? É alugada. Ah, olha. Que coisa, hein? Só uma opinião minha, longe de mim, querer jogar areia no sonho dos outros, porque eu acho que o cara que faz o melhor pros seus pais, ele tem todos os... ele merece todos os aplausos. Mas tem que tomar cuidado pra ver se realmente essa renda que tá aparecendo na sua mão vai ser uma renda permanente. Talvez não precisasse uma mansão desse jeito. Vai devagar, coloca, acomoda bonitinho, pra você ir juntando a grana, pra que num momento mais tranquilo você consiga comprar, e aí é sua. Sim. Porque um aluguel de uma casa desse porte não é um aluguel de menos de 10 mil reais. Ah, não mesmo. É verdade. Entendeu? Uns 15 e faço. Não é em São Paulo, né? É em Atibaia. Também já deixa mais barato esse aluguel. Se fosse aqui em São Paulo seria... Mais caro. Impossível. Sim, é. Mas é uma... você vê que é uma casa de alto padrão. Sim. Não é uma casa de classe média. A gente viu o videozinho por dentro, muito bem acabada, né? Mas ela não comprou. Não comprou, alugou. Ela não comprou, né? E já da semi-mobiliada, né? Também. É. Semi-mobiliada, né? Ainda tem umas pendências no nome da mãe, da Bia do Brás, que precisam ser acertadas aí, que possivelmente serão. Mas assim, são prioridades. Agora, eu não entendi por que ela falou que comprou, né? E alugou, né? Ela falou que ela comprou. Então, eu acho que ela não falou. Não, a turma que falou só... Eu acho que as pessoas deduziram que ela havia comprado, né? Ah, entendi. Ela disse que era a casa dela. E é? Que o Bia apresenta a nova mansão, não sei o quê, pronto. A gente já subentende que ela comprou. Se ela tá morando é dela, né? Mas ela não comprou. É, verdade. Bom, mas aí hoje estamos falando da festa surpresa dela, que a turma... Foi animada. Foi animada. Ela é animada, né? A turma... Brasil! 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 E aí a turma resolveu fazer lá uma festa surpresa pra ela. Todos os fãs fizeram essa festa. Pra caminhos que talvez, se não fosse essa emissora, você não conseguiria bater em portas que você não bateria. Isso já é muito legal. A gente ficou até na dúvida. Eu lembro que no dia, quando ainda estava aqui entre vocês, a Camelinha me perguntou se a Fernanda tinha fechado o contrato. Ela renovou também. Ela renovou. Ela renovou, renovou. Eu achei que não, mas ela renovou mesmo o contrato. Tanto a Fernanda quanto a Pitel continuam lá. É. Também continuam. Quer dizer, você vê, elas estão se dando melhor do que o menino lá, o Davi mesmo, né? E ela foi um brilhada pra presente, olha. Olha lá. Eu achei uma graça. Um lacinho base. Achei bacana. Gostei dessa roupa. Também gostei. Pra aniversariante. Eu gostei. Ah, pra aniversariante, te dá um desconto. Não, tudo bem. Eu fico imaginando que a pessoa precisa sentar, né? Quando a pessoa senta, o que que acontece? Você acaba por lá. Não, é só como se fosse um drapeado. Não é... Ah, um drapeado. Esse pano não é igual aquele pano linho? Não. Que amassa tudo? Gente, eu tenho horror a linho. Eu sei que linho é algo lindo, mas linho amassa. É lindo, mas assim, não dá pra usar linho, na minha opinião. Eu não consigo, porque amassa demais. Esse tá com jeito de afetar, não sei. Mas, eu acho que esquecido, aceito. Por mais que ele amasse, eu acho que aceita, né? Esse amassadinho, né? Então, o Lassarote já faz esses desenhos. Eu gostei. Eu usaria no meu aniversário. Eu também. Usaria? Não faz careta. Bia, olha, Bia, deixa eu falar um negócio pra você. Eu usaria no dia a dia. Você vai ter que emprestar em junho e julho. Junho, você vai emprestar pra Pâmela. É maio. É maio. Em maio. E aí, você... É junho pra mim. Você é junho? É. Ué, gente, como assim? É que eu sou final de maio, ela é final de junho. Ela é 21 de junho. Mas você não é câncer? Sou câncer. Eu sou junho e sou gêmeo? É que eu sou final de maio, 25 de maio. Ela é 25 e ela é 21. Eu sou do começo de câncer. Nossa, eu sou 23. Ai, perdão, 23. Imagina, eu sou do começo de câncer, 21 ainda gêmeos. Ah, 21 ainda gêmeos? Ainda é. Acredito que sim, ou não. Ainda bem que hoje vai ter signo nesse programa. 21 de junho ainda gêmeos, Dani. A Dani chegou. 21 chegou, tá lá. 21 de junho é gêmeos, ainda? Ah, ela ali. Ainda pode ser? Ainda pode ser. Depende do horário. Depende do horário. Porque nós... Olha, eu sou uma porcaria. Então, daqui a pouco a Dani vai estar aí. Olha. A gente vai ensinar quando começa, quando termina, quando entra e quando vai embora. Ela pode pôr na agenda já, viu, dona Bia? Que a gente gostaria. A gente gostou. O importante é ter o vestido. E se quiser me mandar, eu uso todo dia. Mulheres. Aí. A gente põe um ato de cada cor. Ai, eu gostei. Ai, eu preciso vir com um também. Eu quero vir com um. A gente vem brilhando pra presente. Eu quero vir com um também. O ti vai faltar, né, seu amigo? A gente põe uma aqui em você, assim, uma ação. Meu Deus. Eu já usei uma dessa. Ô, você tá lembrando? O pior é que o que a gente não faz por um cascalho, né? Faz. Faz. Eu tô lembrando uma vez que eu tive que usar uma desse tamanho. Boleto Vence. Vence. E a borboleta? A borboleta 10. A gravata borboleta? Tia, mas desse tamanho. Era mariposa mesmo. Era borboleta. E tive que apresentar, tia. É. Eu tive. Por livre, espontânea, pressão. Vai que tá ótimo. Na hora que eu olhei no monitor, eu falei, meu Deus. Sua cabeça tá pequenininha, né, tia? Igual o que a gente faz com o bebê, né? Coitados. A menininha nasce e a gente coloca um aço desse tamanho. Lássia. E aí